É hora de você dar o próximo passo na sua jornada. Eu não vou mais ser o Dragão Guerreiro? Agora você será o líder espiritual do Vale da Paz. Paz interior. Paz interior. Vaza logo da minha praia! E agora o jantar. Bolinhos no vapor e pra acompanhar tofu, por favor. Isso não tá dando certo, não. Tai Lung, sou sua fã. Quando eu possuir o Kung Fu de todo mestre vilão... Ninguém forçará a questionar o meu corpo. Nem mesmo o grande Dragão Guerreiro. Quem é ela? É a mais poderosa feiticeira transmorfa que existe, a Kamaleoa. E como eu encontro essa Kamaleoa? Eu vou te levar na porta da casa dela. Nós contra um exército! Então temos que arranjar um exército. Que lugar é esse? Os melhores ladrões e malfeitores moram aqui. Você é uma criminosa procurada? Tá surpreso. Isso é surpreso. Crianças, cuidado com esses fogos artifícios. Violência me dá um friozinho na barriga. Por que deveríamos te ajudar? Podemos derrotar a Kamaleoa juntos. Ser o Dragão Guerreiro é quem eu sou. Esquitou! Eu não sei nada sobre ser um líder espiritual. O que você tem, Lamba? Um biscoito? Você foi escolhido para se tornar algo mais do que você já é. Como vamos fazer isso? Rápido e indolente? Ou lento e doloroso? Lento e doloroso! Se prepara para encarar uma pedreira, Kamaladroa. Você e eu não somos tão diferentes. Para trás, que eu vou me dar um sacode. Não, não, não! Não, não, não. Não, não, não!